Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciência dessa semana. E na nossa aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a importância dos micro-organismos. Mas, antes disso, nós vamos aí fazer a correção da ficha de atividades que eu passei na semana anterior, tá certo? As fichas que estão entre as páginas 83 e 84. Então, confiram essa correção agora. Vamos lá? Olha só, gente. Essa primeira questão, ele diz que o estudante realizou a seguinte experiência. Preparou a massa de pão com fermento biológico, colocou-a em um pote de vidro transparente, cobrindo com tecido e deixou a massa no pote por duas horas. Durante esse tempo, o estudante fotografou a massa em três momentos diferentes, conforme você pode observar na imagem a seguir. Então, na letra A, comparando com a foto tirada no início da experiência, o que aconteceu com a massa no final do tempo, gente? Foi o que aconteceu? Ela cresceu, né? Então, a massa cresceu. Letra B. O que provocou a mudança na massa de pão durante a experiência? Então, o que provocou essa mudança, como nós já vimos, foi a liberação de gás carbônico durante o quê? A fermentação das leveduras que estão presentes no fermento biológico, provocando o crescimento da massa de pão. Já na próxima página, vocês vão encontrar a segunda questão, que mostra um esquema, que é as transformações que acontecem no processo de fermentação. Ele está incompleto, então a gente vai ligar as partes que faltam aos seus corretos lugares no esquema. Então, o açúcar aqui é unido com o quê? Para produzir o gás carbônico, é unido com as leveduras, não é? E aí, a partir dessa junção do açúcar com as leveduras, é produzido o gás carbônico e o álcool, não é? Já na terceira questão, vocês vão circular somente os alimentos que são obtidos por meio do processo de fermentação. Então, eu tenho aqui o iogurte, o pão, no caso aqui é uma torrada, mas vem do pão, e o queijo, tá? A salsicha, a pipoca, o hambúrguer e o chocolate não são produzidos a partir da fermentação. Somente o iogurte, o queijo e o pão, a torrada, tá certo? E aí, a gente finaliza essa correção dessa fichinha. Olha só, turminha, agora que nós já corrigimos aí essa ficha de atividade, nós vamos para o nosso conteúdo, onde vai falar um pouquinho sobre a importância dos micro-organismos. Então, esses micro-organismos que a gente fala, são algumas algas, bactérias, fungos, que são utilizados em processos, em situações, em produtos do nosso dia a dia, e que muitas vezes a gente faz uso deles e não sabe, tá? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai estudar especificamente o uso dos micro-organismos para a produção de alimentos. Então, é isso que a gente vai estudar hoje. Nós vamos utilizar, vamos ver como é que alguns desses micro-organismos são utilizados para a produção de alimentos. Então, primeiro, vamos começar aqui pelas aulas. Mas, antes disso, eu convido vocês a observarem essa primeira imagem, que tem aí na página 151, gente. Olha só. Essa imagem aí é o queijo conhecido como queijo azul. Essas partes escurecidas são fungos, sabiam? E são eles que dão o aroma, o sabor desse queijo. Então, são fungos que são utilizados no processo de produção desse tipo de queijo, tá certo? Existem também outros fungos, ou esses mesmos fungos ou outros, que são utilizados para fazer, além de alimentos, bebidos também, tá bom? Então, olha só. Na próxima página, ele vai falar um pouquinho sobre as algas. Então, algumas algas produzem substâncias chamadas. Ó, sublinha aí as palavras. Alginatos. São substâncias produzidas por algumas dessas algas microscópicas, tá? E carragenanas. São dois tipos de substâncias que são liberadas de algumas algas, que são utilizadas, por exemplo, para a fabricação de sorvete. Tá vendo como é interessante? E os fungos? Os fungos, o mais famoso deles aí, para a produção de alimentos, são as leveduras, que a gente já falou um pouquinho sobre eles anteriormente. Tá? Então, o que é que são essas leveduras? Essas leveduras, gente, são um tipo de fungo que está presente no fermento biológico, utilizado para a produção de pães, de massas. Essa pizza aqui da imagem, por exemplo, essa massa foi feita a partir de leveduras. São as leveduras que permitiram aí o processo de fermentação daquele alimento, no caso dessa massa de pizza aí. Tá certo? Olha só. As leveduras também, elas não são utilizadas somente para a produção de massas, para a fermentação de massas de pães e outros, como a gente viu. Eles são também utilizados para a produção de algumas bebidas alcoólicas, certo? Vamos ver agora um pouquinho sobre as bactérias. Então, as bactérias, nós podemos destacar um tipo de bactéria que é utilizada na produção de alimentos, que ela se chama, ó, acética. Vamos sublinhando aí esses nomes, tá certo? Acética. Então, o que que faz essa bactéria? Essa bactéria aqui, ela é utilizada na produção do vinagre. O vinagre que a gente utiliza para temperar nossos alimentos, tá certo? Então, o que que ela faz? Ao realizar o processo de fermentação, essa bactéria transforma o álcool em ácido acético, que é o principal constituinte do vinagre. Tá vendo como é interessante? Além disso, o da acética, que é um tipo de bactéria, nós temos também os lactobacilos. Esses daqui, que não são tão desconhecidos assim. Os lactobacilos, sublinha aí na página 153, tá? São utilizados na produção de iogurtes e queijo. Eles permitem a fermentação, a transformação do leite, tá? Então, é por meio desses lactobacilos que é permitido, por exemplo, fazer produtos derivados do leite. Como iogurtes, queijos e outros também. Até aqueles leitinhos fermentados, vocês costumam tomar, não é? Então, ali, é permitido através da fermentação produzida pelos lactobacilos, tá certo? Aí, ele vem falar um pouquinho também, que os lactobacilos, eles fazem parte da microbiologia intestinal. O que que é essa microbiologia intestinal? É a mesma coisa que a flora intestinal. Então, vocês já viram dizer, por exemplo, tomar aqueles leitinhos fermentados ajuda no estômago, não é isso que as nossas mamães falam? Então, por quê? Porque eles ajudam a equilibrar a flora intestinal, tá? Facilitando o bom funcionamento do intestino. É o que ele vem dizer aqui nesse parágrafo, tá certo? E ele vem dizer, logo abaixo, depois que vocês observarem aí as imagens da ação dos lactobacilos, ele vem dizer que, além dos lactobacilos, outras bactérias também fazem parte da flora intestinal. Que são os chamados de probióticos, probióticos. E aí, eu trato para vocês uma proposta, tá? Vocês vão realizar uma pesquisa que está dando as instruções aqui embaixo, tá bom? E ele diz assim, olha só, você já ouviu ou leu algo a respeito dos probióticos? Sabia que, além desses, ainda existem os pré-bióticos? Você sabe qual é a importância deles para a nossa saúde? Pesquise em livros, em revistas e na internet a diferença entre probióticos e pré-bióticos. Os alimentos e os produtos onde são encontrados é a função de cada um deles para o funcionamento do intestino. Vocês vão registrar essas informações de pesquisa no caderno e vão mandar a foto para a tia Ju, tá bom? Combinado assim? Então, gente, por hoje é só. Hoje nós estudamos apenas a importância dos micro-organismos para a produção de alimentos. Mas, nas nossas próximas aulas, nós vamos ver também que eles têm importância para a produção de medicamentos e cosméticos, não é? E produção de combustíveis também. Então, a gente vai ver nas nossas próximas aulas sobre isso, tá certo? Não esquece de realizar a atividade da aula de atividade de ciência, que é essa próxima fichinha aí, tá certo? A fichinha que está entre as páginas 85 e 86, tá certo? Então, um grande beijo, turminha, e até a nossa próxima aula! Tchau!